Vamos falar agora de atletas de taekwondo de Chapecó que conquistaram duas medalhas na Copa do Brasil da modalidade, que foi disputado em Brasília. Carlos Velho foi campeão na categoria faixa preta Master, Master 4, né? E já Amarília Casagrande foi vice-campeã cadete na faixa colorida. O outro atleta aqui de Chapecó, o João Carlos Velho, ficou pelo caminho na categoria cadete faixa preta. Parabéns aí pro pessoal que representou Chapecó na competição e trouxe pra casa medalhas. Tem que comemorar e comemorar demais.